Era isso, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um registro rapidamente. Estou recebendo aqui uma comitiva de vereadores do município de São Gabriel da Palha. Vieram para um congresso aqui dos vereadores para a reciclagem. Estou recebendo aqui o Getúlio Filho, o Vaguim da Saúde, o Tiago Santos, o Delamar, Braz Monfardini, João Teixeira, Antônio Lopes, que aproveitaram também para ir aqui nos gabinetes dos deputados federais da bancada do Estado do Espírito Santo para pedir recurso para o município. Parabéns, vereadores. Sucesso é assim que se trabalha, reciclando e levando recursos para o município. Muito obrigado, Sr. Presidente.